Roberto, bom dia. Alô, Mike Tyson, bom dia pra você. Bom dia, pessoal do Balanço Geral Manhã, do Super Esportes. Vamos pro futebol, hein? É, teve jogo ontem pela Série B do Campeonato Brasileiro. O Náutico enfrentou o Sampaio Corrêa. É, o jogo seguia empate até os acréscimos. Mas a cena de tomar gol no final fez com que o Timbu perdesse o jogo e também o treinador, hein? No estádio Castelão, em São Luís, Sampaio Corrêa e Náutico fizeram o primeiro tempo com poucas chances reais de gol. A Rede Soma lançou na segunda etapa. Após a bela jogada pela direita, a Roney aproveitou bem o cruzamento e fez Sampaio Corrêa 1, Náutico 0. Precisando somar pontos, a equipe Alviúra foi em busca do empate e quase conseguiu na cabeçada do zagueiro Ronaldo Alves, que foi na trave. Camutanga não deixou tudo igual graças a essa grande defesa do goleiro Gustavo. O empate veio no lance seguinte e foi um golaço. O William Simunes tocou para a Chiesa, que fez o corta-luz. A bola sobrou para a rua e pegar de primeira e acertar o ângulo do goleiro Gustavo. Golaço. Náutico 1, Sampaio Corrêa também 1. E como já virou tradição na Série B, o Timur sofre gol no final do jogo. Nessa partida não foi diferente. Aos 52 minutos, o atacante Caio Dantas, artilheiro do campeonato, com 14 gols, recebeu livre de marcação no meio da área e não despediçou a chance. E ao fim da partida, o técnico Gilson Kleiner foi demitido. Ele comandou o Náutico em 17 jogos e conseguiu apenas 17 pontos, com 4 vitórias, 5 empates e 8 derrotas. Ainda hoje, a diretoria vai oficializar a saída do técnico. O time permanece na zona de rebaixamento, na 17ª colocação, com 20 pontos e volta a campo sábado diante do CRB em Maceió. Aprender com os erros. Essa tem sido a palavra de ordem do esporte que tem pela frente o Atlético-Uns. E para essa partida, o técnico Jair Ventura pode contar com um novo reforço, hein? A derrota do esporte no sábado passado para o Vasco, por 2x0 dentro de casa, mostrou que a equipe rubro-negra precisa urgentemente corrigir alguns erros que estão sendo cometidos em campo. Para fazer essa correção, o técnico Jair Ventura vai ter um tempo valioso, já que essa semana será livre só para treinar a equipe, visando o jogo da próxima segunda-feira, também na Ilha do Retiro, contra o Atlético Goianiense. Erramos, erramos demais. Erramos demais sim, a gente não tem como esconder, isso ficou claro. Agora é a gente corrigir, corrigir os erros, corrigir o que não foi bom e para que a gente não possa repeti-los diante do nosso próximo adversário jogando na nossa casa. A gente sabe que é difícil, as oscilações vão acontecer, mas agora é levantar a cabeça, temos um próximo jogo em casa, para que a gente possa voltar a vencer o quanto antes, que esse é o nosso objetivo dentro do campeonato. O esporte anunciou a contratação do atacante Dalberto, de 26 anos, que estava disputando a Série B do Campeonato Brasileiro pelo Juventude. O recém-contratado, inclusive, já pode ser uma novidade no time rubro-negro para o duelo contra o Dragão. Com a chegada do Dalberto, quem saiu foi o atacante Rogério, que vai para o Juventude. Nessa segunda passagem pelo clube rubro-negro, Rogério fez sete jogos e não marcou um gol sequer. Já o Atlético Goianiense anunciou Richelli, ex-jogador do esporte, como reforço do Dragão. Olha, o Santa Cruz está nadando de braçadas nessa Série C. O tricolor é líder do Grupo A, com uma diferença de 10 pontos para o segundo colocado. E um dos responsáveis por essa ótima campanha é um jovem cria da base, que além de conquistar um espaço no time titular, já virou o xodó da torcida. O jovem Michael Clayton, de 22 anos, que no início da temporada era apenas o quarto goleiro do Santa Cruz, ganhou uma oportunidade ainda no comecinho do ano e agarrou com unhas e dentes. Se firmou como titular da Meta Coral e com o passar do tempo e dos jogos, virou um dos principais destaques do elenco tricolor, com excelentes atuações. No jogo passado, pela Série C, Michael fez mais uma ótima partida e realizou defesas de cinema, daquelas que ficam marcadas na carreira. Diante do remo, o paredão foi buscar um pênalti cobrado por Felipe Gedóis. Na sequência, o goleirão voou na bola para pegar o rebote. Foram duas defesaças, mas para o arqueiro, uma delas foi ainda mais difícil. O mais difícil foi o rebote, né? O pênalti ali, eu tive a felicidade de acertar o canto e poder defender, mas a bola acabou voltando para o meio no rebote. Então, eu tive que usar a agilidade e a velocidade ali para poder levantar e já em busca do rebote. Isso demonstra que tudo aquilo que eu venho fazendo, venho trabalhando, está surgindo de efeito. É coisa que eu trabalho, eu confio no meu potencial, eu confio no meu trabalho. Então, fico muito feliz pelos reconhecimentos. Lembrando que o Santa Cruz joga contra o Manaus no próximo sábado. Mike Tasso, eu tenho um recado para você. Você sabia que a seleção brasileira ganhou ontem de 2x0 do Uruguai lá no Centenário em Montevidéu? Sabia? Sabia não. Pois é, então venceu. A seleção brasileira nas eliminatórias está 100%. Valeu, Mike Tasso, um abraço para você. Ontem eu não pude acompanhar, viu? Apaguei. Valeu, Mike Tasso, um abraço. Valeu, olha aí a informação do esporte.